Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, estou aqui hoje com o controle arcade Stickbox do Ronaldo Aparecido, Ronaldo comprou pelo Mercado Livre, depois entrou em contato comigo pelo WhatsApp e me passou o tema que ele queria, então tá aqui com o tema do Ryu, Street Five, que ele pediu, como vocês sabem o cabo USB removível, precisar transportar aí e agora fazer o vídeo dele funcionando. Bom, é isso aí, agradeço ao Ronaldo pela conta, agradeço a vocês que têm acompanhado o canal, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho